Quando a gente lançou a carreira, assim, eu saí do menino que ficava no quarto com o violão ali e tal, banda baile e tal, e aí saí disso para o filho do mioto, né? É. E aí acaba que, assim, a cabeça, nenhuma cabeça do mundo tá preparada pra entrar no mercado, assim. Ainda mais jovem, como você entrou. Ainda mais jovem. Não tinha vivido nada da vida, assim, ainda quase, então conhecia o mercado, conhecia os bastidores, conhecia muita gente que falou mal de mim, que hoje bate nas costas e tal. Então, eu, a gente entra nisso despreparado pra você ler, assim, melhor voltar pro posto, ou só tá aí por causa do pai, e assim foi. E assim foi, durante quatro, cinco anos, assim, era só pedrada, era só pedrada, a galera do meio já vieram falar na minha cara, já vieram falar nas costas, já... E muitos deles, assim, tentando atingir o meu pai, porque como eles não tinham como atingir ou alcançar, a galera começou a me atingir pra atingir ele, assim. E eu demais doía, até, né? É, então, muitas coisas, assim, que eu ouvi, que eu li, que eu recebi, algumas coisas machucaram bastante no começo, assim. E aí, chegou um ponto onde eu comecei a usar isso aí como se fosse eu falando pra mim mesmo, assim. E aí, eu virei, aí eu fiquei, entrei numa parte minha, assim, que era perfeccionista, assim. E aí, eu tive que, essa cobrança dobrada me fez melhorar dobrada, assim. Então, eu comecei a comer o negócio, assim, aí comecei, foquei e tal, não sei o quê, ia atrás, falava com todo mundo, ia atrás, quebrava a cara e tal. E, ainda assim, com tudo isso, com toda a força que a galera, com todo o milagre, com todo o milagre que a galera acha que o meu pai fez e tal, ainda assim, a gente quase resolveu também abandonar, assim, no momento. Então, foi, os primeiros quatro, cinco anos, assim, foram um inferno. E seu pai sofria muito com isso também? Sofria, né, porque... Ele não queria inicialmente, né, era um sonho seu. E aí, você imagina, você olha o seu filho tomando pedrada ali, né. Então, e as coisas não aconteciam. Aí, a galera dava pedrada. Aí, a gente tentava outra música, aí não ia também. E aí, tipo assim, você via durante quatro anos, você só apanhando, e as coisas não acontecendo. Então, chegou um momento que até eu mesmo duvidei, assim. E aí, ele ficava muito triste vendo as coisas. A gente chegou um momento que a gente teve dificuldade de lidar com a relação pai e filho, artista e empresário, assim. Porque ele ficava agoniado para as coisas acontecerem, assim. E eu falava, cara, eu vou ter o meu tempo aqui, velho, para resolver as coisas, para conseguir criar as coisas. E aí, a gente ia até linkar as duas cabeças, assim. Então, o começo foi bem... E aí, o começo foi...